E aí meninas e meninas, bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe a cor verde pra gravar o color teste Então, bora nessa? Pra quem entrou de paraquedas, o color teste é um quadro em que eu reúno todo o meu material da cor, então não, nesse caso foi a cor verde, pra gravar um vídeo e depois organizar o estojo com vocês só naquela cor, entendeu? Quem não entendeu durante o vídeo vai entender Então eu vou começar a apresentar os materiais bem rapidinho pra vocês Porque o que eu sei que vocês querem ver mesmo é eu organizando o estojo Que no caso o estojo que eu vou organizar é esse aqui, que troca de capa, eu achei bem legal E eu vou mostrar como é que ele troca de capa Só que antes eu vou começar a apresentar os materiais pra vocês Então eu vou apresentar bem rapidinho, ó Aqui são as brush pens, eu tenho bastante brush pens verde, tem um monte de marca Toma, unipen, cor, enfim, tem muita marca Ah, deixa eu ver, aqui são umas canetas isolatórias, tem lapiseira, tem lápis, régua, tesoura, tem até compasso Aqui tem os washtapes, aqui são canetas de clique, aquelas retrates Aqui tem algumas só canetas de tampa, sabe, caneta que você tira e bota a tampa Aqui são os hidrocores, canetas de ponta mais grossa Então tem canetinha, hidrocor, marcador, caneta de ponta mais grossa mesmo Aqui são umas borrachas fofinhas Tem essa aqui, ó, gente, tem até uma de ervilha, dá pra ver? Aham Tem uma de ervilha, só que... Ai, meu Deus, meu Deus Se a Mari não derrubar nada não é a Mari, né? Se a produção não gravar tudo torto, não é a produção Falando em borrachas fofinhas, eu quero fazer um vídeo aqui no canal De materiais fofos, a gente já separou os materiais E em breve esse vídeo é no canal Em breve não, só se vocês deixarem bastante like nesse vídeo Pra eu gravar um vídeo de materiais fofos Encher essa mesa de material fofo, material kawaii Deixem aí quantos likes? É... 6 mil 6 mil, eu ia falar 6 mil, boa mãe, tudo é patinha? Uh! Então, continuando aqui, é Perdi duas canetas Que eu não sei onde estão, mas um dia eu acho Que é a laranja e a preta, mas enfim São canetas da Schneider Não erro nunca mais o nome É, porque a Mari troca o Stellar com o Schneider Eu sempre troco o Stellar com o Schneider Nossa Senhora Então é uma caneta de ponta fina 0.4 milímetros Muito, muito boa De corpo triangular E eu acho que é aqui no vídeo Porque o corpinho delas é verde Então só por isso que elas estão aqui no vídeo Então estão todas as canetas mais relevantes Espera aí Eu berro muito, né mãe? Aqui tem as Uniball Signo Que são... É uma caneta em gel Que eu gosto demais, 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 demais Eu tenho aqui a pastel metade Com glitter, sem glitter dessa aqui Que é a Uniball Signo, né? Como vou fazer pra vocês Aqui são os apontadores Que são as coisas mais lindas Eu gostei muito dos apontadores Inclusive desse aqui Que ele merece ser mostrado um pouco mais de carinho Porque é tão bonitinho Aí tem borracha, corretivo, enfim Essa parte aqui Aí tem os estojos muito bonitinhos, ó Tipo esse aqui São estojos mais de enfeite Que eu não vou organizar eles Eu vou organizar por troca de capa Tem post-it aqui de enfeite Ah, aqui São as Steadler Que eu tenho verde Que é uma caneta de ponta fina 0.3mm É mais fina ainda que a Stabilo Aqui tem a... A Fine Paint da Faber-Castell Também é uma caneta da mesma ponta que essa daqui Não, 0.4 É um pouquinho mais grossa só Peguei todas as que eu tenho verde dessa Não todas, gente Porque nesse quadro não dá pra eu pegar tudo que eu tenho verde Eu trago a maior parte dos materiais Aqui tem marca-textos quadrados Com esse formato meio quadradão mesmo Como o nome já diz Aí tem isso aqui Aqui é mais marca-textos Só que marca-textos com formato de caneta, sabe? Com corpo fininho Aqui são outros dois mini marca-textos Muito bonitinhas E é isso, gente Então agora sim Bora organizar o estojo Esse é o estojo que troca de capa Ele é imaginário Lembrando que Não tá sendo patrocinado Vou mostrar pra vocês como é que ele troca de capa O estojo que muda de capa É esse daqui Então é um papelão, na verdade Ó, gente Vem aqui Eu tinha deixado esse aqui pra vocês Porque ele é o mais verde que tem Tem esse Atrás tem esse outro Que são várias estampas, ó Aí tem esse outro Que é uma estampa muito mexinha Como se fosse de... Não sei explicar Uma estampa meio roxa E atrás é um coração verde Não É uma estampa verde com coração roxo Que combina com o interior do estojo É que o estojo é todo verde e roxo Então aqui Eu vou deixar essa capa Que eu gostei muito dela Botei aqui a capa E ó, por dentro Como eu falei pra vocês Ele é bem roxinho Bem roxo não Ele é roxo e verde Eu adoro essa combinação Eu também acho Nossa, acho que ele muda Ó, aqui tem os elásticos Atrás tem mais elásticos E tem meio que uma divisória parte Então tem muito elástico no estojo E a parte baú Então dá pra botar bastante coisa no estojo Graças a Deus Então, bora nessa Ai que dó de manchar essa mesa Ah, dá mesmo Gente, deixa bastante like Porque eu fiquei uma hora aqui O chão esperando a Mariana arrumar isso Esperando Imagina que eu fiquei uma hora e meia organizando Parece não Mas ela faz a ordem de cor Até quando é a mesma cor Então aqui eu vou pegar a rosa Tem que pegar oito canetas Essa é da Schneider, né? Aham Um, dois, três, quatro, cinco Aí aqui Vai pra essa Cinco, seis Sete Oito Nove E pronto Mas seu estojo é diferente Você nunca organizou o estojo da Imaginário, né? Não, a gente já organizou o da Imaginário sim Foi? Ah, o preto, né? Sim É verdade, deixa aqui nos caras Isso Eu nunca lembro, mas eu acho que eu vou lembrar Eu não quero ir à escola amanhã Eu não quero ir à escola amanhã Agora serve Como é que você tá fazendo a ordem aí, filha? Ah, da minha cabeça, né mãe? Como sempre Como assim, não entendi Eu não entendi Mais clara, foi mais escura Ai, gente, a Marina já tá com sono São nove e um De um domingo Na minha cabeça Tem que especificar, né? Já terminei a primeira parte E eu botei a Schneider Como vocês viram Agora eu tô botando a Stedler Porque são as canetas que eu tenho em maior quantidade E visualmente fica mais bonito Então visualmente fica mais bonito Quando todas as canetas são iguais Padronizadas Fora que é uma marca que você gosta muito, né? Uhum Vamos organizar esse estojo aqui também Da Watch, né? Ah, mãe Hoje eu tenho que dormir Não, hoje não Mãe O quê? O que foi? Acho que eu tô falando o seu contrário Sério? A etiqueta tá pra frente? Não, é assim mesmo É assim? É Verde e limão pra combinar aqui Você escolheu qual? Ah, agora eu vou botar as minhas pés Peguei a da Koi Porque a Koi eu tenho muita da Koi Muita, então eu gostaria da Koi É uma marca que a Dona Mariana adora também, né? Ah, mas olha aí Você já sabe que eu deixei a Koi meio de um lado Sabe o que eu quero fazer? É a ordem de cor, o verde, mais claro pro mais escuro, né? Sabe o que eu quero fazer? Aham Sim Eu quero fazer sapatinha O que foi, Mariana? Tá, agora eu vou botar aqui, ó Eu tenho dois desses, então eu vou botar os dois Porque eu quero que fique... Porque é ruim Encaixado Então eu botei aqui, vai ficar encaixadinho Gente, eu botei a mão na boca, eu juro E aí você tá acordada pro live, tá? Eu roubo todos os materiais Tudo que eu tô agarro, é até a contabilidade Agora eu vou botar aqui caneta de clique Que eu quero Engraçado, eu não acho caneta de clique bonito, não Mas você tá bom, eu quero São Peguei aqui a da Pilot Pode dar Eu acho que tem que você não mostrou, né? Tô bonitinho Mostrei Mostrei, mostrei Aqui, ó Pilot, eu vou pegar essas três da Pilot Só acho que eu tenho Essas três, são essas três finalidades Uma pastel, uma normal e uma verde escura Que quase não é verde Mas... Aqui, eu gostei Meu papel, eu gostei pra encher murcho O murcho dos dois E eu vou, vai fechar Vou dar um feed spinner Vocês lembram da modinha? Isso daí não aguentava mais Vou botar esse borrador que eu achei ele incrível Não, não sei o que não Vou botar esse borrador que eu achei ele muito incrível Ele é muito legal, né? E aí eu vou botar alguma borracha, ó Alguma coisa que se encaixe bem direitinho aqui, ó Ó, ficou bem muitinho Que boa, gostei Ai, mas isso aqui, olha que bonitinho, gente O que é isso? É uma cola em fita É, a novidade é uma pelaria dos foborceiros Nossa, muito legal Beijo, Marcella Uma cola em fita que eu achei muito legal Eu achei que era um corretivo Fui lá agora que é uma cola em fita Bem, bem legal É, eu gostei que ela é bem gorda Eu gosto de coisa gordinha Então, tem essa cola em fita Tinha essas outras duas colas, ó, gente Essa aqui, bem legal, da Fabia Castel Uma cola azul E essa outra da Bic, comum E também tinha, porque eu não sei por que bolhufas Minha mãe comprou isso aqui Mas... Mas olha só, agora eu vou pegar o que? Já tem borracha, botador, cola Corretivo Corretivo eu tenho esses outros dois E esse aqui Eu vou pegar esse aqui O que eu acho que eu pego? Ah, eu vou pegar essas cantinas aqui, ó Da Uniball Signo Que eu também tenho várias delas Só que aí eu tenho, ó Uma com glitter, uma sem glitter Uma pastel e uma metálica Então eu vou deixá-las juntas com a paela de papel alto No cantinho Então, deixa eu ver Mãe Ah, e aqui eu vou botar essas outras que eu tenho, ó Da Fabia Castel Tem muita canina dessa aqui De tonalidades diferentes, ó Ah, que bonitinho esse prendedor aqui também, né? Aham E eu vou botar esse aqui Que é encaixadinho Eu acho que, nossa Tá legal, eu gostei Esse hoje foi bem facinho de organizar Vou botar aqui, ó Esse aqui de corujinha Muito bonitinho aqui no canto Quanto eu vi aqui depois de corujinhas É um pregador Só pra eu voltar Pra eu botar Vocês lembram quando a abertura do canal Era aquela de coruja Tantantantantantantantantantantantantan Era essa? É, mas eu não sei Falavam que eu copiava tudo de guest Não, da Rebeca Rebeca Costa Silva Não, mas também falavam que eu copiava tudo de guest Falavam que eu copiava de alguém Mas não, gente Aず algodora falava Era essa corujinha, na verdade Ele cad spirit A Maria era fã de corujinha Eu amava corujinha Eu ainda gosto Eu sou muito fã de corujinha Sou mal bonitinho Gente, ficou muito bonitinho o estojo Então agora o resultado final do estojo Em 3, 2, 1 e... Então a capa que eu botei Foi essa daqui, que não é muito chamativa Eu gosto de capa assim Aqui ficaram as Schneiders Então ó, tô tentando alinhar um pouquinho E aí botei essas daqui Atrás eu botei a Schneider Gente, eu juro que não tava assim quando arrumei Tava arrumadinho, mas tá arrumado Então aqui nessa outra parte ficaram mais coi Aí aqui a parte baú que ficou assim Tava mais arrumadinho É porque você bagunçou o estojo Ah é, eu baguncei muito Então ficou assim, ficou bem encaixadinho Mas eu não entendi porque mexeu o tom Ó, vou botar alguma coisa aqui só pra... Pra ver se, ó, encaixou melhor Essa outra aqui é mais verde ainda Pronto, acho que agora... Nossa Então ó, gente, ficou bem bonitinho Botei uma cola, as Fine Pants Aqui tem um Uniball Signy Pilot com a PloL Tem cola e corretivo Marca texto, apontador e borracha Tá bem completo esse estojo na verdade Eu gostei muito, muito, muito E pra finalizar o vídeo Minha mãe deu ideia de eu fazer um Latin pra vocês Com canetas de... Ó, com essas canetas verdes Eu vou fazer com as da CIS Que eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal Da CIS não, vou fazer com uma... Deixa eu ver, fazer com a da Tombo Acho que tá bem legal, bem legal mesmo Agora o verde, gente Pena que é uma fábrica muito pequenininha É só linda Ó, aí agora eu vou dar uns detalhes Acho que as tonalidades do verde não combinaram muito, né? Eu gostei Que bom que alguém gostou Gostei Que palavra eu escrevo? Matemática Muito grande Português Muito grande Mariana Ciências Tá Nunca é a que eu escolho, gente Repara só Não sei o que eu pede minha opinião Acho que é pra estimular meu cérebro Vai caber Ficou bem apertadinho essa, mas coube Vou misturar aqui Vou botar essa da... Essa CIS TOMBO Que ela é um verde de água mais escuro CIS TOMBO não CIS... Não Verde da CIS De tudo É um som Talvez Nem acredito que o carnaval já foi embora, gente Tô tão chateada Passar essa aqui, ó Não Passar essa daqui Que foi a cor que eu usei aqui embaixo Ah, tá legal Eu acho que esse letrinho aqui ficou tão grande Que eu... Ah, eu acho que tá bonito Raca, borrei bonito aqui Eu acho que vai dar até pra fazer um sombreado Acho que vai ficar bem legal nesse letrinho Que as letras estão bem espalhadas Então vai dar pra fazer alguma coisa aqui Aí você tá fazendo sombreado, né? Uhum Eu não sei se vai ficar muita informação, gente Que é muito verde Ah, mas aí a pessoa... Ah, não tem ideia Eu vou pra pôr Ah, não Certamente Certamente Então Não sei, né? Calma Vou fazer isso pra ver se foi o outro Não gostei Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em bastante E gostei Não esqueçam de me seguir em todos os meus vídeos E se vocês estão aparecendo aqui na tela E não esqueçam da nossa meta de likes Que são 6 mil Pra eu trazer um vídeo de materiais fofos E... Um beijo De felicidade pra todos vocês E seus próximos vídeos E tchau, tchau Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.